O Grande Conflito, capítulo 29, Por que existe o sofrimento? Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vêem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e põem em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Existem os que em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para dúvida e cavilação, aproveitam-se disto como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, entretanto, deixam de ter a compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal devido a terem, a tradição e a interpretação errônea, obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, a natureza de seu governo e aos princípios que regem seu trato com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina nem deficiência no governo divino para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, imparcial o amor de uns para com outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, e o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16 E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha lealdade. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Assim diz o Senhor Jeová, Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hóstia angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas, diz o profeta, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias, Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 6 e Isaías 14, 13 e 14. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdades de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem. E, cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E, enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou o espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplandor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens e, mais que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele, desta maneira, mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Operando em misterioso segredo e escondendo durante algum tempo seu intuito real sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Visto serem de natureza santa, insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Procurou arregimentar as simpatias em seu favor, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por este meio, poderem alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber, foram feitos a fim de convencê-lo de seu erro. O espírito de dissabor nunca antes fora conhecido no céu. O próprio Lúcifer não via, a princípio, para onde estava a encaminhar-se. Não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos. Mas, sendo-lhe demonstrado que seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro, de que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia ver salvo a si mesmo e a muitos anjos. Por esse tempo, não havia ainda renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Posto que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu mistério caso houvesse desejado voltar a Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e estivesse satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob suas ordens. Mesmo o fato de que Cristo o advertira e aconselhara, foi pervertido de maneira a servir a seus desígnios traidores. A aqueles cuja afetuosa confiança mais íntima os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou a prevaricação e a falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis. A todos quantos não pôde subverter e levar completamente para seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus. E com o fim de sustentar sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recorreu à falsa interpretação das palavras e atos do Criador. Era sua tática tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério. E mediante artificiosa perversão, lançava dúvida às mais compreensíveis declarações de Jeová. Seu elevado cargo, em tão íntimo contato com a administração divina, emprestava maior força às suas alegações e muitos eram induzidos a unir-se-lhe em rebelião contra a autoridade do céu. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais, era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. Ardilosamente apresentara ao lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande e, disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter ou ver para onde levava sua obra. Satanás fora altamente honrado, sendo todos os seus atos de tal maneira revestidos de mistério que difícil era desvendar aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não parecia o mal que em realidade era. Até ali, não ocorrerá ele no universo de Deus e os seres santos não tinham qualquer concepção de sua natureza e malignidade. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Satanás, a princípio, ocultara a sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a honra de Deus, a estabilidade de seu governo e o bem de todos os habitantes do céu. Ao mesmo tempo em que incutia o descontentamento no espírito dos anjos a eles subordinados, dava astutamente a impressão de que estava procurando remover o dissabor. Quando insistia em que se fizessem mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias a fim de preservar a harmonia no céu. Em seu trato com o pecado, apenas podia Deus empregar a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, lisonja e engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e representara falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo ao estabelecer leis e regras aos habitantes do céu. Que exigindo de suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando a exaltação de si próprio. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como de todos os mundos, que o governo de Deus é justo e perfeita a sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. A discórdia que o seu próprio procedimento determinara no céu imputou a Satanás à lei e ao governo de Deus. Todo o mal declarou ele ser resultante da administração divina. Alegou ser seu próprio objetivo melhorar os estatutos de Jeová. Conseguintemente, necessário era que demonstrasse a natureza de suas pretensões, provando o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra deveria condená-lo. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. todo o universo deveria ver um enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Visto que apenas o serviço do amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre a sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a sazonar. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. A consequência do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que da existência do governo de Deus e de sua lei dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Desta arte, a história desta terrível experiência de rebelião devia ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. Até ao final mesmo da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Quando foi anunciado que juntamente com todos os que com ele simpatizavam deveria ser expulso das habitações de bem-aventurança, o chefe rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade declarando ser de seu intento conseguir a abolição da lei que livres desta restrição as hostes do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Concordemente, Satanás e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo declarando que se eles não houvessem sido exprobrados não se teriam rebelado. Assim, obstinados e arrogantes em sua deslealdade procurando em vão subverter o governo de Deus ao mesmo tempo que blasfemando pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressivo o arque rebelde e seus sequazes foram afinal banidos do céu. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele procuram romper as restrições da lei de Deus prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é divertida pelas mensagens divinas Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar a simpatia de outros em seu caminho de pecado. Em vez de corrigirem seus erros indignam-se contra aquele que reprova como se fora ele a causa única da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até ao nosso tempo este é o espírito que tem sido manifestado para com os que ousam condenar o pecado. Pela mesma representação falsa do caráter divino por ele dada no céu fazendo com que Deus fosse considerado severo e tirano Satanás induziu o homem a pecar e logrando ser bem sucedido nisto declarou que as injustas restrições de Deus haviam motivado a queda do homem assim como determinaram a sua própria rebelião. Mas o próprio eterno proclama o seu caráter Jeová o Senhor Deus misericordioso e piedoso tardio em iras e grande em beneficência e verdade que guarda a beneficência em milhares que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34 6 e 7 Banindo Satanás do céu declarou Deus a sua justiça e manteve a honra de seu trono. Quando porém o homem pecou cedendo aos enganos desse espírito apóstata Deus ofereceu uma prova de seu amor entregando o unigênito filho para morrer pela raça decaída. Na expiação revela-se o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado escolhido por Lúcifer de maneira alguma era atribuível ao governo de Deus. Na luta entre Cristo e Satanás durante o ministério terrestre do Salvador foi desmascarado o caráter do grande enganador. Nada poderia tão eficazmente ter desarraigado de Satanás as afeições dos anjos celestiais e de todo o universo fiel como o fez a sua guerra cruel ao Redentor do mundo. A ousada blasfêmia de sua pretensão de que Cristo lhe rendesse homenagem seu pretencioso atrevimento ao levá-lo ao cume da montanha e ao pináculo do templo o malévolo intuito que se denuncia ao insistir com ele para que se lançasse da vertiginosa altura a malignidade vigilante que o assaltava de um lugar a outro inspirando o coração de sacerdotes e povo a rejeitarem seu amor e o brado final crucifica-o crucifica-o tudo isto despertou o assombro e a indignação do universo. Foi Satanás que promoveu a rejeição de Cristo por parte do mundo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus pois viu que a misericórdia e amor do Salvador sua compaixão e terna brandura estavam representando ao mundo o caráter de Deus. Satanás contestava tudo a que o filho do homem visava empregando os homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. O sofismo e falsidade pelos quais procurava estorvar a obra de Jesus o ódio manifesto por meio dos filhos da desobediência suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes tudo proveio de um sentimento de vingança profundamente arraigado. Os fogos da inveja e maldade ódio e vingança que se achavam contidos e romperam no calvário contra o filho de Deus ao mesmo tempo que o céu todo contemplava a cena em silencioso horror. Ao ser consumado o grande sacrifício Cristo ascendeu aos céus recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam João 17 24 Então com amor e poder inexprimíveis veio a resposta do trono do pai e todos os anjos de Deus o adorem Hebreus 1 6 Mancha alguma repousava sobre Jesus terminara a sua humilhação completara-se o seu sacrifício fora lhe dado um nome que é acima de todo nome Apresentava-se agora sem excusa a culpa de Satanás Ele revelava seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino Viu-se que o mesmíssimo espírito com que governara os filhos dos homens que estiveram sob seu poder teria ele manifestado se lhe tivesse sido permitido dominar os habitantes do céu Pretendera que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e exaltação Viu-se porém que resultava em degradação e cativeiro As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e governo divinos apareceram sob sua verdadeira luz Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo exigindo submissão e obediência de suas criaturas e declarou que enquanto o criador reclamava a abnegação de todos os outros ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum Viu-se agora que para a salvação de uma raça caída e pecadora o governador do universo fizeram o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo 2 Coríntios 5 19 Viu-se também que enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado pelo seu desejo de honras e supremacia Cristo a fim de destruir o pecado se humilhara e se fizera obediente até a morte Deus manifestara sua repulsa aos princípios da rebelião o céu todo viu a sua justiça revelada tanto na condenação de Satanás como na redenção do homem Lúcifer declarara que se a lei de Deus fosse imutável e seu castigo não pudesse ser abrandado todos os transgressores deveriam ser para sempre privados do favor do Criador alegara que a raça pecadora se colocara para além da redenção e conseguintemente era sua legítima presa a morte de Cristo porém era um argumento em prol do homem argumento que se não poderia refutar a pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo e a e por uma vida de arrependimento e humilhação triunfar como o Filho de Deus sobre o poder de Satanás assim Deus é justo e justificador de todos os que creem em Jesus mas não foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra e aqui sofreu e morreu veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei como esta deveria ser considerada mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável pudessem seus requisitos ser postos de lado e o Filho de Deus não necessitaria então haver dado a sua vida para espiar a transgressão da mesma a morte de Cristo prova ser ela imutável e o sacrifício a que o amor infinito induziu o pai e o filho a fim de que os pecadores pudessem ser salvos demonstra ao universo todo e nada menos que este plano de expiação teria bastado para fazer que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus na execução final do juízo ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos de meu reino o originador do mal não poderá apresentar resposta alguma toda a boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas a cruz do calvário ao mesmo tempo em que declara ser imutável a lei proclama ao universo que o salário do pecado é a morte no brado agonizante do salvador está consumado soou a sentença de morte de Satanás decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal o filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte isto é o diabo Hebreus 2 14 o desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levara-o a dizer acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono serei semelhante ao Altíssimo declara Deus e te tornei em cinza sobre a terra e nunca mais serás para sempre Isaías capítulo 14 versos 13 e 14 Ezequiel capítulo 28 versos 18 e 19 Quando vier aquele dia ardendo como forno todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha e o dia que está para vir os abrazará diz o Senhor dos Exércitos de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo Malaquias 4 1 O universo todo será testemunha da natureza e resultados do pecado E seu completo extermínio que no princípio teria acarretado o temor dos anjos desonrando a Deus reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina Jamais o mal se manifestará de novo diz a palavra de Deus não se levantará por duas vezes a angústia na 1 capítulo 1 verso 9 A lei de Deus que Satanás increpara de julgo de servidão será honrada como a lei da liberdade uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria